Passamos por situações que podem nos deixar temerosos, ansiosos e tristes. Um procedimento médico, quem sabe? Uma prova ou uma situação não favorável no trabalho? Uma conversa difícil com alguém? Um resultado fora das nossas expectativas? A perda de um ente querido? Uma ameaça de falência? Desemprego? Pandemia? E por aí vai. Olha o que diz o livro de Hebreus capítulo 13 verso 5 parte B. Diz assim. De maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Amigo ouvinte, que Deus abençoe a tua vida e que Deus abençoe o teu lar. Sou Miquelia Souza gravando a você mais um devocional. Todas as quartas e sábados temos um devocional para abençoar a tua vida. E o tema de hoje é um tema muito importante, muito lindo e precisamos refletir, confiar em Deus. O tema é Deus é a nossa força em meio às dificuldades. Todos nós passamos por lutas e dificuldades. Não estamos imunes a viver períodos difíceis, assim como todas as pessoas no mundo. Porém, temos uma grande diferença e vantagem sobre elas. Deus está no controle das nossas vidas e jamais nos deixará à deriva. Podemos até estar na mesma tempestade que as pessoas, mas a deriva nunca, jamais. Ele não nos abandona, embora muitas vezes o cansaço das lutas nos faça questionar onde Deus está. Eu não sei, neste exato momento, que espécie de desafio você está vivendo. Mas você precisa se tranquilizar na certeza de que Deus está com você. Ele está em você e Ele é por você. Mais do que entender isso, você precisa crer e colocar essa verdade em prática, deixando as preocupações e os medos irem embora. Por isso, meu amigo ouvinte, Deus é a força que você precisa em meio às dificuldades. Ele é a cura que você precisa em meio à dor. Ele é a capacitação que você precisa em meio às suas limitações. Deus é o suprimento que você precisa em meio à escassez. Deus é o que mais importa neste mundo. E se você fizer dEle o seu bem mais importante, tudo se ajeitará. Você não sabe, como eu também não sei, mas Ele fará. Ele sabe aonde está te conduzindo. Ouça a voz de Deus neste exato momento falando contigo. Ele diz assim, filho, eu estou aqui, nunca te deixei sozinho. Você nunca ficou abandonado. Eu estou aqui cuidando de você, garantindo a sua vitória. Apenas descanse e creia em mim. Por isso, meu amigo ouvinte, neste momento eu oro por você. Para que você possa encontrar a paz, o consolo em Deus. Para que você possa compreender que em todo tempo Deus está contigo. Eu oro por você neste momento. Para que você possa entregar todas as suas situações que te afligem nos braços do Senhor. Eu oro para que você possa compreender neste exato momento o cuidado de Deus e descansar. Eu oro para que você possa ter de Deus a resposta que você precisa. Eu oro neste exato momento pedindo a Deus que nenhum mal prevalecerá na tua vida. Eu oro para que você possa compreender que a vitória é certa em nome de Jesus. Por isso eu digo neste exato momento para você. Deus é a sua força em meio às dificuldades. Não desista. Não desanime. Haverá dias melhores para você. Haverá dias de paz e de vitória para você. Amigo ouvinte, você que não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe. Aqui embaixo tem o inscrever-se. Tem o sininho. Você se inscreve. Dá o seu joinha, seu comentário. Copia esse link e envia para todos os teus amigos, todos os teus grupos. Há mais pessoas que neste exato momento estão precisando desta palavra. E você pode ajudar. Deus é a tua força em meio à dificuldade. Que Deus te abençoe. Tenha um final de semana abençoado. Um abraço do teu amigo Miquel e a Souza. Até o próximo Devocional. Tchau.